E o Ceará? O Ceará ganhou, né, do Quixadá. É assim que pronuncia, André? Olha lá o gol. Quixadá. É Quixadá? Isso. Então tá aí, ó, com gozo do Caio César e do Siloé. Deixa de ser mané, toca a bola no Siloé. Ô Luciano, o jogo foi no PV, tá vendo? Estádio Presidente Vargas, onde eu já brilhei. Eu já ia te perguntar, mas eu sabia que você... Numa Copa do Brasil, Atlético e Fortaleza, goleiro Márcio do Atlético pegou duas penalidades. E você foi na época que ele não estava reformado. Exatamente. Agora está reformado, agora tem cadeira, lá tem... E você vai ouvir editar muitos gols do Ceará. Siloé, marca mais um. Siloé, ele é fazedor de gols, ele é doido, sabia? É. Ele tem um parafusinho a menos, assim. Essa é a fama dele lá em Fortaleza. Não, não sabia, né? Mas ele é bom de bola. Ele é bom de bola. Ele foi contratado no ano passado com a Série B em andamento. Ele estava no futebol árabe. E aí chegou meio fora de forma. E ele é centroavante, fazedor de gols. Você vai editar gol demais no Siloé pelo Ceará esse ano. Então tá, então vamos ver. E o Fortaleza ganhou o jogo do Uniclinic pelo placar de 3x2. E o Fortaleza tem nove pontos, três jogos, três vitórias no Grupo A. E o Ceará, nove pontos, três jogos, três vitórias no Grupo B do Campeonato Cearense.